Música Começando agora pra você o seu Informe 13. A cada 30 minutos tem um novo boletim de notícias na Terezópolis TV. Um oferecimento de Piso Center Show, Terepão e gráfica visual. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais divulgou o gabarito das provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja. O exame foi aplicado no dia 25 de agosto. No total, mais de 1 milhão de jovens participaram dentro de um universo de 3 milhões de inscritos. O número representou um aumento de 45% em relação à última edição do Enseja, um recorde histórico segundo o Ministro da Educação. No total, inscreveram-se pessoas de 613 municípios de todas as regiões do país. Os resultados estão previstos para dezembro, a data ainda não divulgada pelo Ministério da Educação. Música A resolução que regulamenta a comprovação de vida e renovação de senha para os beneficiários do INSS, bem como a prestação de informações por meio das instituições financeiras pagadoras, está publicada no Diário Oficial da União. O documento diz ainda que esse procedimento deve ser feito anualmente, independente da forma de recebimento do benefício. Música Os goleiros brasileiros Alisson Becker, do clube inglês Liverpool e Ederson, do também inglês Manchester City, estão na disputa pelo título de melhor goleiro do mundo deste ano no prêmio da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Música Tem um novo boletim de notícias para você aqui na Teresópolis TV, um oferecimento de Piso Center Show, Terepão e Gráfica Visual. Música